Olá, sejam todos bem-vindos ao Move On Podcast. Estamos de volta. Já tenho o copo preparado? Está totalmente vazio? Então, vamos encher e vai transbordar de muito conhecimento e muita informação. Porque o meu convidado, que está aqui no consultório hoje, eu não sei como eu podia descrever-lo, mas vou começar. Super inteligente. Chegou há uns oito anos, se não nove anos atrás, em Angola. Foi a primeira vez que eu ouvi. De uma forma diferente, uma pessoa que mistura português com inglês. What's up, nigga? Let's get it. A primeira vez que eu ouvi foi com ele, que chegou na internet, que para nós era tudo muito novo. Começaram com os lives, com os debates, que era novo para Angola. E começamos a prestar atenção neste jovem muito promissor. Depois nos colocou todos no bolso dele e nos levou para o YouTube. Com debates, a quarentena só deu eles. Estou a falar dos anormais. Estou a falar do Danilo. Tem um livro lançado. Com menos de 30 anos, ele lançou O que eu aprendi antes dos 30. Eu tenho aquilo como uma bíblia. Às vezes vou lá buscar algumas frases para as minhas publicações, porque ele é muito inteligente. Eu acredito, e vou falar aqui, eu acredito que muitos vão concordar comigo. É o futuro. É aquele jovem que nós olhamos que é inspiração para outros jovens. Faz a cena dele da forma dele. Quem quer queira. Tenderão já um nome para ninguém questionar. Anormais. Nós somos mesmo anormais. Mas quem são esses malucos? Somos nós, os anormais. E o ano passado aconteceu algo que eu lembrei. Vocês já devem saber com quem eu estou a falar. Danilo Castro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Wanda. Meu mentor. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico lisonjei. Meu mentor. Fico muito feliz por estar aqui e por ver esse teu processo de desabrochar, numa das quais eu acho que é a tua faceta, que é partilhar, procurar. Uma pessoa sempre muito curiosa. Vocês não sabem, mas eu sei, a Wanda, quando põe uma coisa na cabeça, é tipo, Danilo, quero fazer não sei o que, como é que eu vou fazer? E eu já não consigo mais falar nada. Ela só vai já sempre em frente, eu só encontro... Já fez. Já fez. Então, é um prazer para mim estar aqui contigo. O prazer é todo meu de poder ter estar aqui. Eu vou dizer, eu só vou pensar quando não sei alguma coisa, eu vou buscar o que sabe bem, assim, o que faz melhor em Angola. E eu disse, Danilo, eu quero fazer um podcast. Como é que eu faço? Olha, vai ter que a pessoa X, faz assim, assim. Estamos aqui. Então, já sabem. Graças ao Danilo Castro, existe o Movão Podcast, orientou-me. E é meu orientador também no mundo virtual. Sem dúvidas. E outras coisas mais. Quando alguém desbrava algo que é novo, eu vou lá mesmo, me ensina. Paguei uma mentoria, o Danilo me deu a mentoria. Confiança. Bem viva. Eu agradeço a tua confiança e ainda disse a Wanda que nós temos que fazer, porque agora estou bem mais mal. mais organizado, mais rijo. Mas não é nada humilde. Não, mas é verdade. Fala mesmo. Estamos a evoluir todos os dias. E eu agradeço a tua confiança. E por sempre acreditar em mim, sempre dar essa força. Nós, há bocado, estávamos ali a falar lá atrás, já falamos um boi de coisas, mas vamos guardar ainda um sumo para vocês também. Olha, vou ser sincera, foi uma experiência para mim. O ano passado eu vi os Anormais Exchange. Exchange, já. E eu estava lá, fui lá, acho que foi o último ou penúltimo dia. Sim. E eu vi o Danilo e o Candace no palco. E em 2018, 19, acho que foi 20, na pandemia. Na pandemia, já. Eu a conversar com eles, foi a primeira vez que eles tinham conhecido, nós a conversarmos, não sei o quê. E eu acima prestava atenção a ele, ele disse, olha, daqui a três, quatro anos, nós já não vamos fazer os Anormais, vamos dar os Anormais para outros jovens fazerem. Nós vamos estar em projetos maiores. Falamos mais ou menos do projeto Anormais em Change. E eu disse assim, olha só, quatro anos depois, cumpriu-se. Vamos ter um prédio. O resto eu não vou dizer tudo, eu sei que vai acontecer. E quando acontecer eu vou te fazer lembrar. E eu fiquei assim, eu vou falar para a Enes, ele falou-me sobre isso há quatro anos atrás. E eu acho que quando a pessoa sabe para onde quer ir, é certo que as coisas acontecem. E há, sem dúvidas. Eu acho que tu, quando tens uma clear vision, voltou a misturar, quando tens uma visão clara do que tu queres, quando tu sabes o teu propósito, tudo o resto é ruído. Isso é uma cena estranha. Eu consigo sentir, consigo ver quem eu serei daqui a X tempo e como é que isso vai acontecer. Então, o que eu faço agora, que as pessoas dizem, uau, fizeste isso, é simplesmente como se eu tivesse a cumprir um caminho que, para mim, já está aberto. Então, quando alguém diz que tu não consegues fazer A ou não consegues fazer B, eu entendo que eles não conseguem ver o que eu já estou a ver. E, às vezes, quando eu tenho essa visão, eu sinto do gênero, uau, mas será que ninguém está a ver isso? Será que eles não estão a dar conta? Mas também já parei de tentar convencê-los antes de eu fazer. Eu sinto que a melhor prova é a execução. Isso. Mas, por mais que tu executes e construas, vai ter sempre as pessoas que, ainda assim, vão duvidar. Então, uma das coisas que eu também já tenho paz é com o facto de que eu não vou agradar a todos e nem todos vão compreender. E, quando eu atingir certas coisas, eu atingir aquilo, para muitas pessoas, significam que tu não consegues. Então, tu, quando atingires um próximo nível, alguém vai dizer, ah, mas a vanda agora está assim, por quê? Isso. E umas pessoas afastam-se mesmo. Claro, porque não conseguem lidar com aquilo. E, ainda anteontem, eu conversava com um amigo, que também é uma pessoa bastante conhecida cá em Angola, mas é uma pessoa muito privada. E ele estava me dizendo, Danilo, não é o material. O material é a desculpa que as pessoas usam para justificar o facto de que a tua luz pessoal, quem tu és como pessoa, incomoda mais do que aquilo que tu tens. Mas as pessoas vão sempre dizer, não, ela também, quando chega aqui, é só porque tem salão. Ela também é só porque é famosa. Não. O teu problema é mesmo ela, a pessoa dela, a simpatia, a inteligência. A luz. Como é que ela consegue? A luz dela. E eu, hoje, já consigo lidar com isso muito bem, mas, no início, não. Principalmente na altura da pandemia, eu não sabia lidar com isso. Porque eu estava habituado aos elogios, ou bater palmas, porque era a altura do hype, os anormais, etc. Mas eu, depois, comecei a entender que, com isso, vieram outras coisas e foi isso que, depois, me levou a procurar terapia. Pois. Antes de entrarmos para a terapia, qual é a sensação que tu tens? O facto de seres o exemplo. De seres um molde a seguir. De representares a juventude angolana. Nós olharmos para si e dizer, não, eu gostaria de ser como o Danilo. Eu gostaria de ter a inteligência do Danilo. Eu gostaria de chegar ao patamar do Danilo. Porque tu tens 30 e poucos anos. Não estamos a falar de alguém que está quase a fazer 40, que tem uma certa experiência. Nós te ouvimos falar e, às vezes, eu pergunto, quando é que ele estudou tudo isso? Onde é que ele aprendeu tudo isso? É uma responsabilidade muito grande. Ser molde, ser inspiração, ser um ídolo, ser um mentor. Como é que tu lidas com isso? Essa responsabilidade de ter que ser. Eu, na verdade, hoje lido com muita tranquilidade. Desde que nós chegamos a Angola, até mais ou menos há dois anos atrás, eu sentia muita pressão. Muita pressão de agradar. Muita pressão de conseguir entregar as coisas dentro das expectativas dos outros. Lidava muito mal com perder. Lidava muito mal com tudo isso. Mas comecei a descobrir o caminho da autoconfiança. O caminho do... Ok, Danilo, tu ainda és jovem. Se tu em X tempo já conquistaste Y. E essas pessoas confiam no teu trabalho. Continua a fazer o que tu estás a fazer. Porque os que não entenderem é para ficar para trás. Tu não vais agradar todo mundo. E isso foi um trajeto que veio ao mundo. Um, por causa da terapia. Dois, por causa da minha família, da minha companheira. E de todas as pessoas que me amam. E que contribuíram para dividir isso comigo. E dizer, meu, nós estamos orgulhosos de ti. Não precisas de tentar nos dar mais. Outra coisa que também aconteceu comigo foi a questão do tempo. Eu era muito preocupado com o tempo. Tu vai ficar mais velho. O que é que eu já deixei aqui na Terra? O que é que eu já fiz? E eu tinha muito isso. Eu sei que muitas pessoas que nos estão assistindo também têm isso. Mas depois, eu entendi. Ainda há dias que vi isso no Twitter. Por mais que eu corra rápido. E por mais que eu tenha pressa. O trânsito na samba vai ser sempre o mesmo. À mesma hora. Eu não vou conseguir passar em cima dos carros. Eu só estou a ficar ansioso à toa. Então, eu há dias que escrevi uma frase que é. Tu podes correr muito rápido. Mas o mundo vai ter sempre as mesmas 24 horas. Então, entendi que há coisas que não dependem de mim. Também fui procurar muito acerca de estoicismo. Que é uma corrente filosófica. Que tem como base o facto de que tu não te preocupas com aquilo que tu não controla. Ao ponto daquilo tu controlar. Que é o que eu fazia. Eu tentava controlar elementos externos a mim. Se o outro chegou tarde, me estragava o dia. Se o outro fez aquilo. Como é que eles olham para mim? O que é que eles estavam a pensar de mim? Eu tinha tanta pressão externa. Que me afetava de forma... Aqui dentro me magoava. E quando eu comecei a entender que... Epá, tens que ter calma. Tens que ter paz. Se essa pessoa chegou tarde. Tens que ter empatia. Entender de onde é que ele está a vir. Ter um plano B, um plano C. Eu comecei a me munir de ferramentas. E isso que me deu muito foi a Joana. A doutora Joana, a minha psicóloga. Que deu-me muito essa questão do... Danilo, tu tens que entender que a vida... A felicidade da vida está na flexibilidade. E eu tinha crenças muito... Fixas. Fixas. Por quê? Porque eu cresci a ser essa pessoa. Eu cresci a ser o bom aluno. Eu cresci a ser o fizeste isso bem. Eu cresci com essa validação toda do mundo. Mas o que acontece é que quando eu comecei a ter uma plataforma maior. Como a que eu tenho hoje. É para sentir a validação de cento e tal, duzentas mil pessoas. Ou trezentas. Ou o país todo. É impossível. E depois, por causa da internet. Tu tens uma dias que te acordam já e te disparatam. Do nada. Não. Estás a ver. Então, para mim, foi uma coisa muito nova. Para te responder de forma específica. Hoje em dia, muito mais tranquilo. Não tenho... Não sinto peso nenhum. Eu sei onde é que eu estou a ir de novo. O caminho para mim ficou claro. Fiquei muito orgulhoso das coisas que construí até aqui. E comecei a sentir tipo... Tu já tens uma cena feita. Tu já tens um nome. Já tens um respeito. Não precisa te preocupar com isso. Faz o teu caminho porque vai chegar. Eu antigamente sentia-me ansioso. Eu tenho que mostrar. O people tem que saber. Eles vão ter que ver. Eu criava um inimigo psicológico. Estou pouco sabotador. Já. Mas eu criava um inimigo virtual e lutava contra ele. Cada vez que eu vencesse esse inimigo na minha cabeça, o público ia dar conta que eu era bem mal e eu ia me sentir melhor. Isso. Estava entendendo o que eu estava a dizer? Então eu ia dizer tipo... Eu vou lhes mostrar. Eles vão ver. Comigo não dá para... E eu, como um amigo meu disse há dias, eu tinha muitos... Ele disse, há pessoas que têm muitos... Ele não usou muitos demônios. Vêm muitos fantasmas. E eu via muitos fantasmas. Estás a ver? Eu dava muita atenção aos fantasmas. Eles estão a duvidar que eu sou isso. Eles estão a duvidar. Eu estava todos brigando na esquadra. Era uma duvidazinha, um questionamento. E isso afetava de tal forma... Muito! Tudo que você já é, não é nada. Não é nada. Que é aquela conversa que estávamos até lá fora sobre o nosso amigo. Que disse, eu tenho 15 mil pessoas aqui, mas depois volto para casa e fico sozinho. Eu tinha isso. Que é... Vocês estavam a ver, tipo... Uau, Danilo, tá basado, ué. E eu estou a sentir para mim, tipo... Isso ainda não é nada. Esperem. Por eu saber o potencial que eu tenho dentro de mim, a pessoa vai dizer, tipo... Angola é pequena ainda. Isso ainda não é nada. Muitas vezes ouvi-te falar sobre isso. Eles vão ver. E eu ainda sinto isso. Mas não sinto pressa de mostrar. Daí é a diferença. Hoje. Não sinto. Eu sei que vai acontecer. Eu estou a trabalhar para acontecer. É só ter calma. Hoje estás a viver o processo. Podemos assim dizer. Estou a curtir o processo. Estás a ver? Quem me ensinou isso também, foi o Reptile. Um dos meus melhores amigos. O Reptile me ensinou uma cena, bem simples, que é... Mô puto, estás a tomar um café? Tem que ser o melhor café da tua vida. Estás com a tua dama? Tem que ser o melhor momento da tua vida. Estás com a tua mãe? Tem que ser o melhor momento com a tua mãe. Porque tu não sabes... What's coming? O que vem depois? Hoje em dia, eu paro para tomar um café e sinto, tipo... Oxê! Goiária! Tipo, eu juro! A gente só não ter... Eu sou todo tipo... Granda Mambo! Imagina, eu há dias estava a vir para Angola porque eu fui fazer um evento em Portugal, não sei o quê. O evento não aconteceu. E eu tinha que vir para Angola. Eu disse, não, mas não veio direto. Vou passar pelo Dubai. E quando eu passei pelo Dubai, o Thayl estava ligado. Como é? Vai sair? Porque na altura eu também cruzei com o Kendas e ele também estava no Dubai. Vai sair? Vai estar com o Kendas? Vamos fazer o quê? Não sei o quê. E foi uma cena que eu nem postei. Ninguém sabia que eu estava no Dubai. Tirando a minha família e a minha dama, claro. De facto, nós não sabíamos porque eu te sigo. Yeah, yeah. Yeah. Estou a dizer agora. E eu só fiquei de boxers na cama a relaxar. Dormir. Só a dormir. Sem compromisso de atualizar ninguém. Sem compromisso de nada. Só a comer Five Guys. A comer Shake Shack. A comer milkshake. Ia ao ginásio. Caminhei. E agora estou reenergizado. Vou voltar para Angola. Isso era uma coisa que eu não fazia. Naquela altura que estava a me perguntar, que eu estava na correria, eu não fazia. Depois também estava muito preocupado em fazer dinheiro. Estava muito preocupado em, tenho que ter mais, mais, tenho que fazer mais, ou tenho que lhes mostrar. Era uma constante vida aprovar os outros. Mas, um ano e tal para cá, é do gênero, pensam o que quiserem, tipo, eu sei quem eu sou. Estou completamente em paz. Estou em paz. E então, tem sido essa a minha viagem. Qual foi a tua experiência? Sabemos que depois de tudo isso, a imagem que nós temos do Danilo, é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que sabe bem o que quer, com muito conhecimento. Como é que foi lidar com a experiência do burnout? Bom, eu em 2020, e eu posso dizer o burnout que eu tive do ponto de vista psicológico, e depois também posso contar agora uma história que me aconteceu, foi quando eu desmaiei no ginásio. Eu tenho um problema muito grande, porque, vou falar do contexto, eu venho de competição, eu treinei karaté desde os seis anos. Tem muita coisa que nós não sabemos dele lá. É, eu treinei karaté desde os seis anos até os dezessete. E, eu sempre tive uma personalidade muito competitiva. Eu lembro-me com o meu irmão mais velho, tipo, mais velho não, antes de mim, o Joelson, ele era uma pessoa muito engraçada, em casa, era muito extrovertido, e era um dos meus heróis. Claro, é o meu irmão, três anos mais velho, e era a pessoa mais chegada a mim. E eu lembro-me, eu não me esqueço disso, acho que nunca falei disso em público. Era um, como é que se chama aquilo? A princesa Diana estava a casar, acho que ela estava a se casar, ou estava a acontecer alguma coisa da realeza britânica, nos anos 90, e o meu irmão estava a fazer todo mundo rir, tipo, em casa. E eu estava a olhar para ele, tipo, de gênero, uau, ele é bem engraçado. Ele é top. E eu estava a pensar, eu também vou ser assim. Eu lembro-me, eu tenho essa memória clara, de pensar, tipo, eu também quero esse mambo, eu quero ver essas pessoas também, tipo, olharem para mim. E eu era puto, eu lembro-me disso. E depois eu entrei para a escola, lembro-me de eu sempre querer que a professora me ilugiasse. Eu tinha isso. Eu tenho que fazer tudo para a pessoa não ficar chateada comigo. Essa validação externa. Estás vendo que isso vai, aqui, essa era a minha criança, mas isso depois transporta-se para esta minha criança interior enquanto adulto, que é o... Por que eles não estão a dizer que eu sou bom? Porque no mundo real, as pessoas não vão dizer que és bom, se tu não és. Ou se tem algum problema contigo. Então, eu tive uma dificuldade muito grande em não ser um menino bonito da sala muitas vezes. Percebes o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Eu começo a treinar karatê, também sempre fui muito destacado, Jogar futebol também sempre fui muito destacado. Eu tive convites para ir fazer teste no Sporting. Tudo o que eu fazia, eu sempre dava... Para ser o melhor. Sempre. E eu sempre tive essa questão da performance, alta performance. Tudo o que eu faço tem que ser alta performance. Então, se eu ver a inflexibilidade, tudo o que eu faço não me dava espaço para errar. Para ser humano. Eu lembro-me quando eu tinha 12 anos, eu participei num campeonato internacional de karatê na Namíbia. O meu irmão mais velho, o Bruno, que ele é 15 anos mais velho do que eu, estava a voltar para Angola e foi comigo para o campeonato. E toda a gente estava a pensar, tipo, uau, o Danilo vai trazer medalhador naquilo que ele é mais forte, que é combate. Eu era... Karatê de competição, né? Karatê está dividido em duas partes. Katá e comitê. Comitê é combate. Katá é demonstração e comitê é luta. E eu era muito melhor na luta. Então, todo mundo da seleção estava a dizer, tipo, uau, o Danilo vai trazer medalhador. Essa é nossa. E, ah, essa medalha é nossa, não sei o quê. E viajamos para a Namíbia. Todo mundo. Seleção angolana, pais, não sei o quê fomos. Viemos ser talvez umas 70 pessoas. Eu cheguei lá e... Epá, eu entrei com uma confiança tão grande que eu ia bater aquele miúdo. Porque ele era um miúdo cheinho. E ele me bateu. E ganhou. Eu fiquei em choque. Perdi. Depois eu fui para a repescagem, para o bronze. Perdi de novo. Psicologicamente, já estavas mal. Não, eu caí a chorar. Eu fiquei, tipo, o quê? E depois todo mundo estava com medalhas. É a vergonha que eu senti. Como é que eu não consegui? Pronto. O meu irmão veio, deu-me um abraço, o Bruno. E esse foi o primeiro abraço que ele me deu. Que ficou na minha cabeça. Ele chegou, deu-me um abraço. E eu desatei a chorar, tipo, ah, não sei o quê. Eu não consigo. E ele disse naquela altura, tipo, tu vais ter a oportunidade de voltar e fazer de frente. Ninguém morreu. Tranquilo. É só um ano. Daqui o próximo ano vais voltar e vais ganhar. Pronto. E aquilo foi, assim, das minhas primeiras frustrações importantes. Voltei um ano a seguir e lutei contra... Um deles era a mesma pessoa. Ganhei. Segundo, apareceu o ganhei. E vim com a medalha de ouro. O Cateu estava em casa do meu pai. E aquilo mostrou-me, primeiro, já a questão da frustração com a derrota. E, em segundo, o processo da paciência. Desprazo um ano para, em um minuto e meio, venceres. Ou não. Pronto. De novo. Essa questão da performance sempre teve muito comigo. Do eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. Quanto mais eu trabalho, mais eu conquisto. Entretanto, já avançando no tempo. Quando eu comecei com a cena do conteúdo. Estou a passar, tipo, estou a passar Portugal. Estou a passar faculdade. Estou a pular na minha vida. Quando eu comecei com essa cena do conteúdo. Durante a pandemia, eu comecei a ganhar seguidores. Eu tinha, talvez, 15 mil seguidores ou menos. E eu disse, eu tenho que ter 100. E eu, quando digo isso, eu tenho que, na altura, principalmente. Eu tenho que ter 100. Então, eu fiz, quantidade vai me trazer feedback. Porque eu comecei a fazer o Defendo da Tua Lenda. Eu comecei a criar boas de cenas que estavam a ser bem conhecidas. E eu pus-me um desafio, quando eu tinha 30 e tal, 40 mil seguidores. De fazer 30 vídeos em 30 dias. Mas a questão que se colocava é que eu gravava o vídeo. E editava no computador, durante a pandemia, todos os dias. Então, imagina, eu vou gravar o vídeo das 9 da manhã até as 10 da manhã. Das 10 da manhã até as 17. Eu estou a editar, baseado em detalhes. Tipo, tudo tinha que estar perfeito. Eu editava no meu computador, no Filmora Wondershare. Não havia CapCata ainda. E, à noite, postava e ficava à espera para ver o feedback das pessoas. A ler tudo. Meu Deus. Então, imagina isso durante 15 dias, todos os dias. Eu já estou a dormir a pensar o que eu vou fazer amanhã. O que as pessoas vão responder. Uau, não consegui bater 15 mil visualizações em X tempo. Então, tudo. Dar, tenho que fazer. Tenho, tenho que, tenho que, tenho que. Então, chegou uma altura. Isolado. E tem outro agravante. Isolado em casa. A passar uma pandemia. Então, chegou uma altura que, quando eu cheguei no 14º vídeo, o meu cérebro travou. E eu nunca tinha me acontecido isso. Literalmente, eu fiquei, tipo... E eu tenho uma amiga que tens que conversar com ela, a doutora Masoshi. É uma psicóloga muito conhecida cá em Angola. E também lidera muito essa área da saúde mental cá. E ela, ao início, já me tinha dito, Danilo, tenha atenção à tua saúde mental, porque podes ter uma quebra. E na minha cabeça, não existia isso. Porque eu nunca tinha tido uma cena do gênero. E eu não prestava muita atenção a isso. Ao mesmo tempo que isso estava a acontecer, eu estava a receber, na altura, muitas mensagens na minha DM, de pessoas a dizerem que estavam a querer tirar a vida. Que a vida estava muito mal. Os anormais deram uma visão da saúde mental muito bruta daquilo que é Angola. Por causa do tipo de conteúdo que nós fazíamos, as pessoas sentiam-se vulneráveis o suficiente para contar tudo. Para falar. Então, a bocado do quanto estava a dizer, tu não estás surpreso com isso. É porque, literalmente, eu já tive situação de pessoa que, antes de tirar a sua própria vida, eu fui a última pessoa que me mandou mensagem. Meu Deus. Estás a ver? E depois prestes a saber que ela tirou a sua... Várias pessoas. Não é uma. Estás a perceber? Tinha pessoas que iam se suicidar e disseram que não se suicidaram porque viram um vídeo meu. E eu estou a falar que eu recebo isso todas as semanas, até o ponto de eu deixar de abrir as minhas mensagens. Estás a perceber? Porque as pessoas já começavam a ver em mim um sítio ou uma pessoa que talvez me trouxe alguma paz. Deixa eu te dizer que os teus vídeos realmente davam tanto, mas que eu não te conhecia e mandei-te um vídeo no direto. Exato. Tu nos passavas aquele conforto de uma pessoa real, de uma pessoa... Alguém que eu posso confiar. Mesmo sem eu te conhecer, os teus vídeos me passavam, eu só posso confiar. Eu não sou uma pessoa que te manda mensagens, mas um dia, não sei, fizeste um vídeo que tu como tanto, eu te mandei uma mensagem, pô, pô, gostei muito de ti, gostei muito de picha, não sei o que é. E começávamos logo a falar. Será que tu és peixe, será que tu és peixe, às vezes sinto coisas muito parecidas comigo, na tua abordagem, porque é realmente isso que os teus vídeos, na altura passavam e estávamos todos muito sensíveis e vulneráveis. É, eu deixei de fazer vídeos assim, se tu notaste. Anyways, estava a dizer... Sentimos só. E então o que acontece é que eu tive esse burnout e fiquei do género travado, eu tive que ficar três ou quatro dias sem entrar para as redes sociais, mas fiquei tipo uma semana fora das redes sociais. E aí avisei mesmo, tipo, vou me afastar disso porque está me fazendo muito mal, não sei o que. Então, eu aí senti o sabor do extremo, do extremo. E o que é que acontecia? O problema não é que eu não conseguia fazer 30 vídeos em 30 dias. O problema é que eu não tinha as ferramentas para gerir a pressão que subtrazia. Exatamente. Então, eu comecei a arranjar métodos para conseguir entregar o conteúdo que eu queria e conseguir conviver com a internet de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável. Depois disso, isso já agora... Depois daí eu procurei ajuda terapêutica, psicóloga e tudo mais e começou a melhorar muito e a tirar muito peso sobre essas coisas todas e a dar-me ferramentas para aprender a lidar com isso. Aconteceu de novo o ano passado, agora em dezembro. Quer dizer, o segundo é muito mais agressivo, né? Em dezembro, eu tive, estava a fazer os meus objetivos de 2023 e eu estava a dizer à minha psicóloga, olha, eu vou perder 12 quilos em três meses. E ela disse... Tu tens medo. A convicção com que falas. E ela disse... Danilo, nós estamos a ver de um background que tu... Eu disse, ah, mas eu não estou a sentir bem. Eu estava, tipo, imagina, eu estava com 86 quilos e eu tenho 1,70 m batidos, 69 nos maus dias, e batido. E então, o meu peso ideal é entre 68 quilos e 72. E eu estava com 86, eu estava muito acima do peso. Mas as pessoas não davam muito conta porque era só a cara que estava bochechuda, não sei o quê. E como eu sou um baixinho rígido, não dava para dar conta da gordura, mas eu quando tirava a roupa não estava feliz. Então, eu disse, eu vou fazer isso porque eu vou fazer déficit calórico, eu vou fazer... Tipo, tinha o plano todo, já estou a treinar com a Carla há mais ou menos um ano, mas eu sei que o que vai me fazer perder peso é fechar a boca e eu vou começar a minha dieta dia 26. Ela disse, Danilo, não me esqueças, tens que ser flexível. Se tu não fostes flexível, vais ter um problema de novo como o que estiveste lá atrás. Tranquilo. Eu comecei. Comecei a contar calorias, comecei a pesar comida e entrei, entrei, entrei. E eu quando entro, eu estou mesmo em modo guerra. Não consigo ter equilíbrio, não é? Tipo, vou comer um hambúrguer? Não. É mesmo tipo, tô, já estou em modo fight, já estou com aquele Wii aqui dentro, o dark mode. Entrei e comecei a fazer o mambo. No primeiro mês, perdi 3, 4 quilos. No segundo mês, perdi 3, 4 quilos. Fiz as contas, nesse tempo eu estava a perder 3, 4 quilos. Até o terceiro mês, março, ainda não vou estar dentro da meta. E falei com ela e ela disse, e como é que estás quanto a isso? Eu disse, tô bem. Tipo, não tem problema, já perdi tipo, 8, 9 quilos. Eu sei que até maio, junho, vou estar dentro do peso que eu quero. E continuei, 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 continuei. Então, chegamos aí a essa altura, eu já estava, já não era mais vou perder peso, eu já estava viciado no treino. Estão entendendo o que eu estou a dizer? Então, eu já estava a arranjar uma competição comigo mesmo. Exato. Acerca de onde é que, qual é o extremo que eu posso ir. Até onde é que eu posso ir com isso? E então, eu estava no ginásio, basei o ginásio sábado, aí já tinha perdido tipo, 11, 12 quilos. E aí as pessoas já estavam a comentar. Danilo, estás muito magro. Tua cara está ficando puxada, chupada, aqui está começando a aparecer isto. O que é que se passa? Eu disse, eu estou bem. Mas, na verdade, eu estava a viver em déficit calórico. Estava a viver abaixo daquilo que o meu corpo precisa há três meses. Estás a perceber? Então, um dia desse eu estou no ginásio, sábado, e eu estava, eu fazia muito empurrar sled, né? A Carla faz muito isso, empurrar e puxar. E então, eu estava a fazer tipo 160 quilos, 170 quilos. Mas, naquele dia, sábado, eu pus 200 quilos de carga. E estava muito calor. E, naquele dia, eu chamei o meu motorista para estar comigo, porque eu não queria conduzir. E ele disse, não, você, eu venho. E ele estava lá fora. Eu empurro 200 quilos. E, na hora de puxar, eu comecei a sentir as pernas a tremerem. E eu parei. Comecei a sentir-me tonto. Fiquei tonto, fiquei tonto. Keep in mind que isso está a acontecer. Eu estou a promover a imersão da Nilo Castro. Eu estou a acordar às 5 da manhã todos os dias. Eu estou a comer 1.200 calorias, quando o meu corpo precisa de 2.400. E eu estou a criar conteúdo todos os dias. Além disso, eu tenho os meus outros negócios na minha empresa de consultoria. E estou a estudar, estou a ler, estou a fazer isso tudo. De novo, a ir a um extremo. Mesma coisa do que 30 vídeos em 30 dias, lembra? Estou a ir de novo ao extremo. Está apertando o gatilho. Mas qual é o problema? O meu cérebro não está a dizer que eu não posso. O meu cérebro não estava a dizer tipo, ui, para. O meu cérebro estava a dizer o quê? Nós conseguimos mais. Vai mais. Vai mais. O diabinho estava a dizer, vai mais, vai mais. Tu consegues. Tu consegues. E isso é um problema das pessoas que são high achievers. E quem está a nos assistir provavelmente sabe disso. Tu tens que ter esse gatilho próprio, ou externo, alguém para lá. Ui! Para. Para. Então, eu comecei a ficar tonto. Saí. O meu motorista disse, bosta, o que é que se passa? Eu disse, estou muito tonto. Ligou o ar. Ele ligou o ar. Eu lembro, uma última coisa que eu me lembro é que eu pus a cara assim no ar-condicionado. A segunda coisa que eu me lembro é que eu acordar no hospital. Desmaiei. E ele levou-me para uma clínica. Lembro-me a sair do carro, a pôr-me na cadeira de rodas. Isso também ninguém sabe. Estou a falar que é a primeira vez. E foi um extremo. E depois, quando eu disse à minha família e tudo mais, Xapá, tens que parar, meu. Tens que parar, tens que parar. Tens que arranjar equilíbrio, etc. E já agora, já estou muito mais tranquilo. Ganhei mais 3, 4 quilos. Já consigo arranjar equilíbrio. Treino todos os dias. O vício agora é o paddle, né? Mas já está a começar também. Já estou a equilibrar. Porque já tenho um, o switch. Estava a falar, ué. Está a exagerar. Hoje já tens esse termômetro de saber quando o teu corpo está no limite. Tenho que ter, porque senão me prejudico. Porque o que mais me assustou nisso não foi ter desmaiado. O que mais me assustou foi eu não ter tido o alerta. É isso que eu queria tocar. Por exemplo, a primeira vez que tiveste o burnout, o blackout. O teu corpo deu sinais. Porque a fatiga, a dor de cabeça, a falta de apetite, a comer compulsivamente, o cabelo que começa a cair. Tu não deste conta de nenhum sinal durante a pandemia, primeiro. Boa pergunta. Na altura, tu estás a ver isso acontecer, mas estás a ignorar? Ou achas que é normal? Estou a ignorar porque eu tenho um gol maior. Até que estás cansado, pronto. Vai passar. Vou tomar um café. Tu está a ver? Já agora, na segunda vez, eu já comecei a sentir tipo, já estou a começar a tremer muito. Estou a começar a ficar assim. Já prestei mais atenção. Agora, essa cena que tu falaste da comida é muito importante. Para mim, o meu hábito alimentar diz muito. São duas coisas. O meu hábito alimentar e o meu trato intestinal. Sim. Destino preso, dores no estômago, tratulência. Exatamente. Aí eu já sei, Danilo, tens que parar. Não afeta o teu sono? Não, o meu sono agora está fixe porque eu tenho tomado... Não, quando estás a sentir assim, esses sintomas no estômago ou o teu apetite, não te vem com isso? O problema é que quando eu estou nesses modos, eu praticamente não durmo. Estás a ver? Porque imagina, eu durmo cansado. Só quando estás na exaustão... Eu descanso, mas vou acordar às quatro, cinco. Sério? Mas só agora, depois de três, quatro meses, disso tudo ter acontecido, é que eu já estou muito mais focado no bom sono, tomo melatonina, que me ajuda a relaxar a bué, tenho a minha suplementação. Por isso é que lá fora estava a dizer, não, eu também já tomei a minha suplementação, não sei o quê. É a coisa crucial. Então imagina, de novo, é super importante dizer isso. Quando vocês estão a ver, uau, o Danilo representa isso tudo, essas são as minhas guerras. Eu estou a viver as minhas guerras de... Ok, qual é o preço que eu estou a pagar para ser esse exemplo? Essa é a questão. Estás a ver? O preço que a pessoa paga para ser o exemplo para a sociedade e as cobranças que as pessoas nos fazem sem saber que estamos a pagar um preço. E mais do que isso, o que é que tu tiras disso para ti? Estás a ver? Porque eu não posso fazer isso à custa da minha felicidade com a minha família, com a minha companheira, com a minha saúde, com os meus amigos. Tenho que arranjar, de novo a palavra-chave, um equilíbrio. E é muito difícil quando tu tens esses objetivos tão grandes. Tens que saber, como eu disse, como eu disse, você não tem que saber andar nisto. Mas a minha luta nos últimos anos tem sido essa. Equilíbrio. Como é que eu consigo ter o equilíbrio de... Estou a fazer o meu conteúdo? Fixa. Estou bem em casa? Fixa. Estou bem com a minha família? Fixa. Os meus negócios estão a andar bem? Fixa. O meu ikigai que eu tenho está bem equilibrado ou não? Isso tem sido a minha luta pessoal. Uma coisa que eu acho que é que a maior dificuldade das pessoas que estão a sentir que estão com sintomas estranhos não se identificam mais com elas mesmas. Tem muita dificuldade de procurar ajuda. como é que tu procuraste ajuda? Foi porque alguém te perguntou com uma indicação? Quando é que tu disseste assim? Pronto. Tu tiveste o blackout, né? Congelou. Ou seja, já vinhas de uma educação de ter uma terapeuta? Não, eu já vi pessoas chegadas a mim a irem ao psicólogo, etc. Mas eu nunca tinha ido mas a minha parceira que me disse tipo eu estou a fazer e acho que tu também devias fazer e então eu abracei por causa disso e pus muitas pessoas a fazerem terapia mas depois também mas depois também tive que ler e aprender que terapia não funciona para toda a gente há pessoas que têm que fazer algumas meditações outras só terapia ou desporto outras já eram psiquiatria Exatamente outras já têm que ter ajuda medicamentosa e aí sim ser indicada a um psiquiatra e entender que é normal e ninguém está fixo nós estamos havendo um contexto de muita turbulência essa geração principalmente tem muita percepção externa Exatamente E assim sendo é natural que nós cedamos em muitos momentos da nossa vida e que sozinhos não vamos conseguir Eu tenho amigos que dizem eu não preciso disso isso é coisa isso é isso isso é isso isso é para vocês Quem vai nisso é maluco? Ui Eu já sou visto tipo já o diferentão da Silva isso é mais uma das coisas do Danilo não sei o que Uma frescura, né? até certo ponto dói bué porque tu estás a tentar fazer o melhor para ajudar mais pessoas mas também isso é muito interessante até porque eu nunca tive nenhum podcast assim tão deep como esse é muito interessante porque essa síndrome do Salvador também já tomou muito conta de mim já não toma eu hoje em dia já lido bem com o fato de que se você não quer se ajudar meu irmão I love you but hey that's you tu és tu eu sou eu eu estou te dar o caminho e o que me acontece muitas vezes é que os meus niggas e as pessoas mais chegadas a mim depois de dois ou três anos é que fazem aquilo que eu falei então eu já estou eu já estou habituado a isso e às vezes também porque eu tenho essa maneira tão assertiva de falar as coisas muitas vezes não chega tão bem ao outro lado que às vezes não faz só para dizer tipo também tudo o que ele está a falar está certo não tenho o que fazer mas depois vai pela mão de outra pessoa que não a minha e você olha tipo já tinha falado mas hoje em dia já não não rebates nem reponto é do género tipo oh estás a fazer fixe porque já sei que alguém alguém entrou estás a ver e aquela sensação de comigo por mim ele não fez mas ouvi uma outra pessoa e também acaba por às vezes é abordagem também e há ainda dias eu estava a falar com o Kenda sobre isso que nós estávamos a jogar eu estava a jogar pádel e de novo grande exemplo que serve exatamente para o que está a falar eu estava a jogar pádel e no pádel são quatro pessoas e epá as pessoas estão a competir contra nós pádel para quem não sabe é tipo um tênis pequeno num capo pequeno e eu estava a servir e o outro lado tipo estava a perder e aquilo era quem fazia mais pontos e nós estávamos a ganhar 6-0 e eram duas mulheres contra dois homens eu e mais um e eu disse bora mano bora despacha que eu quero dar 10-0 e no outro lado a rapariga respondeu ó mas isso é só tipo um jogo isso aqui não se ganha dinheiro eu falei ah mas não é contigo é comigo eu quero dar 10-0 e fui para casa não sei o que e ela depois deu-me uma resposta assim estranha e eu liguei para o Kendas e disse bro eu falei assim 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 e essa dama ficou boa chateada não sei o que e o Kendas disse ui talvez a forma que tu falaste ele disse eu e tu falamos assim porque nós somos boas competitivos nós no futebol falamos tipo você não vai conseguir falar não sei o que eu vou ganhar eu vou ganhar não sei o que e quem está à volta eles têm que perceber quem está à volta pode não estar lá para isso às vezes elas estavam só para se divertir mas eu falei já vamos lhe dar 10-0 e o Mônica tipo oh queres ganhar e eu estás aqui para não ganhar veste aqui para brincar sim eu vim para mim para relaxar mas o problema é que eu também fui relaxar mas eu quero ganhar mas estava desse exemplo para dizer o Kendas me disse tipo bro tens que prestar atenção a isso tens que medir a tua língua like vê a maneira que tu falas fala para ti tipo não precisas falar tipo não precisas dizer não precisas dizer a moça tipo vamos nada é zero tipo foste inconveniente e então são esses os constantes os constantes ajustes que eu tento fazer todos os dias na minha vida e tem pessoas à minha volta como o Kendas e como os meus melhores amigos dizer ué exageraste tipo não é assim que se fala e eu ok ok desculpa 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 voltando a essa questão da abordagem uma pessoa como tu que é bastante competitivo e que sabe quem é o quanto é capaz e que está sempre bem com a estratégia nem o planeamento estratégico o plano de ação e tudo traçado como é que foi a abordagem da psicóloga das pessoas para te convencerem que tu estavas mal porque às vezes a maneira tipo como tu falas os teus amigos tu estás a falar tu não estás mesmo achando que é um psicólogo tipo quem é estupo para me dizer para ir para o psicólogo agora como é que foi a abordagem dessa profissional porque existem milhares de pessoas que estão assim e até se calhar vai servir como exemplo como se aborda nesses casos de pessoas que têm o teu perfil comportamental eu tenho aqui um traço bem narcisista bem preponderante e então eu tenho sorte que no meu caso a minha psicóloga ela é jovem é mais nova que eu é mais nova que eu e ela fala de uma forma muito é como se ela tivesse uma porrada com luvas de coisas de flores sabe falar de uma forma que não me ofende que não me ataca o ego que isso é uma coisa muito importante e ela consegue colocar sempre na perspectiva que quem dá a resposta sou eu próprio ela não me julga ela questiona mas e o Danilo já pensou talvez fizesse dessa maneira olha um momento muito interessante para mim no meu processo com a terapeuta foi quando eu não ganhei o prêmio Moda Luanda e eu estava a competir com a Lurinella o Marco Vitor e a Neuza e eu dei os parabéns etc Lurine o Paulo Ganhacho não sei o que mas eu fiquei doente eu te conheço eu sabia eu fiquei doente eu estava a ver televisão e eu disse isso era do Danilo o Danilo não sei como é que vai reagir eu fiquei doente e eu tive umas boas sessões com ela para poder lidar comigo não é com a Lurine não é com a Karina não é com a Neuza é comigo como é que por que que tu achas que merecias mais que ela por que que tu não consegues lidar com o fato de que ok não foste tu desta vez e vai ser outra pessoa talvez a sensação é que tu tens feito muito mas lembra-se onde é que isso está a voltar aos meus 12 anos quando eu perdi a primeira vez a tua criança interior estás a perceber nós somos reflexos da nossa da nossa certamente então por que que eu ponha tanto peso nisso por que que esse reconhecimento social era tão importante para mim epá e nós fizemos muitas sessões a falar sobre isso e tive uma mais uma outra situação no mundo profissional que eu me senti traído injustiçado epá desculpa eu não conseguia não estava a conseguir dormir então são esses os desafios não são com os outros são comigo eu sou meu maior competidor e felizmente a minha psicóloga entende isso quando eu ganhei agora os prêmios tipo também do novo prêmio da Karina e mesmo o Angola 35 graus ou a Bantumen um dos mais influentes na lusofonia a primeira pessoa que eu mandei mensagem eu disse para ela ele mandei olha é nosso e ela não Danilo é seu não é nosso porque eu sei que nós trabalhamos juntos para isso e então tipo são essas as conquistas que eu tenho por exemplo agora isso é uma cena muito interessante que é eu depois comecei a relativizar isso então é do gênero quando eu já ganhei este último foi do gênero ganhei fixe what's next estavas bem tranquilo no discurso e tudo mais e há por quê porque de novo eu tenho que encontrar aqui o equilíbrio da gratidão mas quanto tempo eu vou ser grato porque eu ganhei certo mas qual é o tempo que eu tenho para curtir o meu prêmio porque eu ganhei o prêmio entrei no carro e fui para o IGE para fazer a mentoria já estavas no tempo para fazer a mentoria vim de propósito para receber o prêmio mas o meu ponto aqui é uma das coisas que a minha psicóloga aborda muito comigo é e o reptile tens que te dar tempo para curtir as tuas vitórias isso é algo que eu também tenho feito mais porque era suposto eu ganhar o prêmio ir almoçar com a família next estás entendendo? então temporizar ganhaste absorver como foi agora no Dubai aconteceu aquela cena não fizemos a festa vou ter dois dias para mim agora vou continuar temporizar hoje eu tenho estado a trabalhar nisso que é tirar tirar dias para me recompensar tirar dias para ir à ilha caminhar tirar dias para fazer coisas para mim para sentir mais a vida seres humanos mas tem sido esses desafios com ela Danilo como é que o Danilo está a fazer como é que o Danilo está a ter está com a com a sua companheira você está está a conseguir passar a ela essa segurança esse não sei o que são esses desafios detalhes que o público não vê mas são lutas minhas minhas todos os dias mas essas lutas internas Danilo nós temos porque tu também é de conhecimento que eu passei por um nós temos essas lutas internas mas também a própria sociedade às vezes também tu saes para a rua tem vários gatilhos que acabam por piorar ontem por acaso estava a falar com a Carla a Carla esteve aqui e ela falou acerca de uma situação que aconteceu em Luanda que houve uma obra aqui na a Carla a Carla a menina da roda teve a obra e a Estrada da Samba estava horrível e ela na altura tinha um cliente que ela ganhava muito bem mas ela tinha que ir para a cidade para ir dar aulas a esse cliente e diante daquela situação daquele trânsito infernal da Estrada da Samba quando estava a ter a obra ela teve que ela estava ficando doente estava a entrar em parafusos porque era um trânsito de ficar quatro horas no trânsito e ela estava a dizer nós já temos lutas internas com a nossa personalidade com as nossas metas nossos objetivos os nossos problemas emocionais família e tudo mais e tu vais à rua tens um trânsito de quatro horas vives no quilamba tens que sair às quatro da manhã chegar três horas depois no serviço procurar lugar para estacionar como jovem como é que tu vês isso porque era só uma medida por exemplo no Covid trabalharam remotamente e as empresas não fecharam será que não é o próprio Estado ou a sociedade ou o governo no Provincial de Luanda dizer a estrada da Samba vai estar interdita e falar com as empresas nessa semana trabalha-se remotamente quem vive lá em cima porque não vai ser possível todo mundo descer essas medidas que são pequenas eu sei que tu tens uma visão local e abrangente para esse tipo de situações como melhorar o nosso dia a dia para nós termos um autocuidado para não isso é vou dizer o que eu uso para mim para mim tudo isso que está a falar é importante sim o Estado medida não sei o que mas isso é o tópico eu estou aqui há 32 anos isso não não vai acontecer de novo a bocada eu disse que eu uso muito estoicismo para viver a minha vida eu sei que existem coisas externas que podem prejudicar a minha vida o que eu hoje em dia faço e tenho feito nos últimos anos é o que está ao meu alcance para evitar isso e se isso acontecer como é que eu lido então eu sei que estão a fazer obras na cidade da Samba eu vou dormir na cidade eu antecipo tudo para ter paz para ter paz e se eu sinto que eu vou ter um choque eu te dou razão e vou embora eu não vou ficar a gritar contigo eu baso eu não entro no tomambo estás a entender então tipo eu arranjo soluções que acabam por ser para mim para muita gente não faz sentido mas para mim me dá paz então eu já sei que eu tenho que estar aqui como eu estou hoje imagina as 11 horas e eu tenho compromissos para fazer para ter tipo imagina desde as 7 da manhã eu já sei o que é que eu tenho que fazer o que é que eu não tenho que fazer o que é que é prioritário o que é que não é prioritário o que é que me importa para eu ter paz eu só compro paz todo o dinheiro que eu gasto é para ter paz porque em Angola o que é caro é ter paz porque se tu contar com o que é externo vai ui não dava tampa vai saudar muito e essa conversa e tenho a tua vontade para falar porque ela é minha irmã e eu falo bem com ela e esse é um desafio que a Carla tem também que é essa separação do e depois a Carla que sou na Europa you gotta embrace a realidade tens que abraçar a realidade tens que conseguir saber como é que aqui se consegue viver eu sou do tipo que só tem o trânsito eu ligo para o meu motoboy para vir me buscar no meio do trânsito para eu conseguir chegar em paz eu estou sempre o que depende de mim não o que depende dos outros eu não estou esperando o governo provincial avisar as empresas para fazerem trabalho remoto eu estou a tentar entender como é que eu vou conseguir conversar o meu chefe para ficar em casa e qual é a vantagem que eu vou lhe dar e eu ficar em casa o depende de mim eu ponho sempre em mim porque sempre que eu pus nos outros eu me desapontei e te mostraste põe uma expectativa surreal e vocês não podem se esquecer que ao longo da minha vida eu trabalhei em grupo em dupla e sozinho eu sei bem as diferenças disso tudo eu sei bem o que é que é trabalhar com 12 pessoas com 20 pessoas com 2 uma pessoa eu e uma pessoa e eu sozinho e sei bem que quando tu trabalhas com mais pessoas tens que deferir a tua vontade sempre é um casamento é um casamento então a estrada da Samba está em obras eu estou no meio do trânsito estou atrasado o meu cliente não vai entender que eu estou atrasado etc eu pessoalmente o meu problema aqui não é esse país está errado o meu problema aqui é como é que eu vou fazer para não perder esse cliente e a próxima vez não posso mais ter ginásio se ele é o cliente que por exemplo me paga 100 milhões de quanzas nesse preço eu tenho que ter um hotel na cidade todos os dias que ele está entrando no meu cachê que eu lhe peço tem já isso é assim que eu penso eu quando te dou uma fatura no preço que eu estou a cobrar já tem lá uma rubrica que é confusão em Angola que é mesmo só já para lidar com tudo que vem à volta do outro que é fora do meu controle então é isso por isso é que eu digo muitas pessoas que às vezes e fora desse caso da Carla no país ficam bem frustradas porque eles não contabilizam esse custo então vai chegar um hotel e vai dizer estou aqui no final do dia não estou a ganhar nada e eu quando precifico eu ponho já isso então tu estás a sofrer consciente claro claro sim mais uma mentoria tens que pôr isso então tipo se eu estou a ser de alguma forma prejudicado pelo contexto eu sei que o dinheiro está a compensar isso estás a ver porque eu entendo que muitas pessoas lá frente e às vezes não é só o dinheiro às vezes pode ser por exemplo a relação com a pessoa há cenas que tu não ganhas dinheiro mas ganhas um crédito social e moral fixe uma cena que aqui é Angola desculpa e deixo isso para muita gente toda a bué de crédito social é só pontual isso é irresponsável porque é diferente como todo mundo falha a bué se você chega duas vezes a hora e pergunta como é estás aonde só aí em crédito social já ganhaste bué que depois vai se transformar em crédito negócio oportunidades etc e as pessoas não prestam muita atenção a isso as pessoas deixam se levar pelo meio aqui todo mundo é assim eu vou ser mais um eu não para mim a minha vantagem é eu não ser mais um eles têm que entender tipo com esse UI eu não posso fazer isso se esse UI falou que vai entregar ele vai entregar e é assim que eu navego sobre isso de que forma é que a síndrome de burnout e as consequências que vem dela afetou na tua relação com as pessoas mais próximas tua parceira o tempo o tempo dedicado ou daqui a pouco já faço porque estás a priorizar a ti mesmo o compromisso que tu tens contigo mesmo às vezes superioriza só o compromisso que tens com os outros porque tu achas que o que tu estás a fazer tem que ir ao máximo dos máximos e depois naturalmente a tua falta de energia tua falta de energia de entrega porque estás tão preocupado talvez em dedicar-te a uma coisa e depois fisicamente ficas no chão que todo mundo que está a tua volta sente todo mundo quer a melhor versão de ti tu não consegues dar a melhor versão de ti porque estás queimado literalmente então isso também foi uma das coisas que me fez começar-me a cuidar melhor e hoje tenho cada vez mais interesse no autocuidado tanto físico como psicológico isso para mim é chave porque eu entendo que lá à frente eu vou sentir falta disso Mas fizeste mudanças radicais na tua vida Em quase todas as áreas Principalmente aqui em Angola na área social eu não ando muito eu não saio muito a minha vida é casa, ginásio, trabalho casa Isso não prejudica? Nada, eu gosto porque eu depois viajo porque eu estou aqui O teu escape é viajar? Sim, o meu escape é viajar e o meu escape é minha família sempre os meus amigos mas eu não estou para estar trocando muita energia com muita gente aqui não vou te mentir não estou mesmo me fatiga depois eu me entrego mas isso é uma dita dita mas acaba comigo é verdade uma das coisas calma quando estás a falar uma das coisas que também é um sintoma uma coisa que me fazia muita confusão sempre fui muito muito dada a conversar a lidar com pessoas eu estava sempre rodeada de muita gente e uma das coisas que mais me fazia me dava medo é o fato de eu ficar irritada de estar com muita gente tornei-me uma pessoa antissocial eu hoje estou bem na minha casa certo mas eu acho que isso vem com maturidade ou maturidade agora eu não consigo diferenciar se é síndrome ou se é a maturidade eu acho que podem ser as duas coisas mas vou falar primeiro da maturidade a maturidade é tu entender quem é que tu queres quem é que tu precisas e quem é que tu queres acrescentar a tua vida o problema da síndrome é quando tu tens ansiedade social quando tu tens medo de estar com as outras pessoas porque ficas tipo ficas não é maturidade eu já estive nessa segunda que também foi uma das coisas que eu abordei com a minha psicóloga que foi o fato não sei se as pessoas vão entender mas tu vais entender eu falo de temas sociais e coisas que se refletem muito nas pessoas e tocam nas pessoas e quando eu vou a certos sítios eu começava me a transformar num psicólogo itinerante nos sítios então era do género Danilo está aqui olha vi aquela tua frase mudou boa a minha vida não sei o que e estou aqui a conversar com 30 40 pessoas na volta do aniversário para explicar como é que a minha frase impactou a tua vida e a tua visão sobre as coisas então estou a trabalhar não estou a vir curtir estás a perceber então isso começou uma da ansiedade social mas uma das coisas que eu aprendi com terapia é que eu tenho que saber dizer não eu tenho que saber dizer olha obrigado mas tenho que continuar ali olha hoje o aniversário é da fulana vamos dar tipo e às vezes até seria inconveniente para aquela pessoa mas vou ter que fazer isso e também entender que tudo que eu fujo torna-se maior sempre que eu fujir pessoas quando eu estiver com pessoas vai ser pior então eu tenho que estar com as pessoas mas saber em que momento estar como falar com quem falar etc então para mim isso também foi um processo porque chegou uma altura que eu já ficava tipo olá 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 tipo talvez ficava estranho mas infelizmente já está mais alinhado mas faço mesmo a minha vida dessa maneira esse quadradinho casa ginásio trabalho família casa uma coisa que eu não sei não tive a oportunidade de falar com outras pessoas que passaram pelo mesmo é pode ter todos os sintomas começas a fazer terapia mas tem muitas coisas que você gostava e tinhas prazer de fazer e que sentes a sensação de que já não te dá prazer olha muito interessante só para terminar tem um exemplo vai lá vai lá o teatro é das coisas que mais me dá prazer de fazer tipo eu estou no teatro num aquário esse último espetáculo é uma das coisas que eu vi que eu estava grave mesmo e disse vou procurar ajuda é estar em palco as pessoas estarem a bater palmas e tu estás a sentir um vazio tipo eu estou a olhar podia estar em casa não estava não sentindo nada não sentiste a mesma coisa que sentias antes antes adrenalina aquela coisa eu cumpri tudo dei as minhas falas fiz as minhas marcações o público entrava em delírio mas eu estava ali sentiste isso para coisas que você gostava realmente eu acho que eu e no meu caso foi eu deixei de olhar para essas coisas percebes deixei de focar naquilo que me dava prazer por exemplo e é muito interessante falar disso está mesmo a fazer trabalho de casa porque a minha psicóloga falou um boé disso que é Danilo o que é que te dá mais prazer e tudo que eu lhe dizia que me dava mais prazer tinha a ver com trabalho eu dizia assim eu gosto de tocar dá para pôr uma câmera ali e ela não Danilo sozinho o que é que faz sozinho eu disse eu gosto de tocar DJing ela disse então tens que tocar sem câmaras sem ninguém só para curtir porque não há sítio que eu me sinta mais livre do que a tocar para mim é a melhor coisa quando eu estou a tocar eu vibro na cabine eu tipo porque eu digo que das artes que eu pratico a que me dá feedback mais rápido é o DJing porque eu ponho uma música e sem te tocar eu vejo a felicidade na tua cara com aquilo que eu fiz aqui então a música ou os vídeos que eu faço no vídeo eu tenho que esperar o comentário no DJing eu vejo a tua cara e aquilo faz-me bem e deixa-me bem feliz então isso outra coisa caminhar caminhar sem telefone também me dá prazer já não fazia e treinar sem telefone já não fazia estás a ver treinar sem música difícil conselhos tive que aprender porque tu estás a fugir dos teus pensamentos a música trata de distrair do que tu vais pensar mas de novo será que tu sabes te isolar sabes meditar ficar contigo mesmo em silêncio estás a entender o que é que eu gostava mais de fazer que eu falei com ela DJing caminhar e festa eu pelo menos achava que tu gostavas de festa porque tu eras organizador de eventos e eu achava que você gostava muito de festa em sério e sendo DJ business eu gostava de organizar o evento organizar a festa não ficar na festa viver a festa o processo de organizar de entender olha só o que nós construímos todo mundo está aqui por nossa causa o Narciso estás a ver sensação de eu consigo então tive que revisitar essas coisas todas e entender qual é o teu porquê estás aqui a fazer o quê porque vai chegar uma altura que tu já não consegues ser maior queres dominar o mundo eu tenho amigos dizendo você vai acabar na política você vai acabar na política amigos meus políticos você vai acabar aqui conosco eu disse não não vou porque felizmente essas cenas todas começaram a diminuir e encontrei o meu caminho eu acho que o meu é partilhar eu gosto de partilhar tudo o que eu aprendo eu gosto de partilhar então tudo que eu faço é sharing estás a ver mas voltando a cena das paixões no meu caso depois do burnout eu não perdi a pica simplesmente tínhamos esquecido disso só queria ficar tipo em casa sozinho comecei a ficar bem antissocial e tive que reaprender o que é que eu gostava e reaprender a fazer as coisas que eu gostava um conselho para quem está a passar está a se identificar com alguns sintomas procure ajuda especializada há muitas pessoas aqui que têm preconceito em procurar psicólogos angolanos vocês hoje em dia já podem procurar terapeutas no Brasil em Portugal via online eu faço as minhas sessões via zoom a tua terapeuta não é angolana? não é angolana falaste com tanta proximidade que eu achei que a doutora Joana não é portuguesa? não tá mas tenho duas pessoas muito chegadas que é a doutora Massochi cá a doutora Joana em Portugal a doutora Massochi não faço consultas é minha amiga mas como a minha amiga é psicóloga falamos boa desse tema a doutora Massochi vigário mente ao compor procurem forte também tem que conhecer cinco estrelas ela e o filho dela o Dalton cria um dos melhores conteúdos do TikTok ele faz conteúdos sobre Deus e sobre saúde mental no TikTok tem tipo cinquenta e tal mil seguidores é um puto cinco estrelas e a doutora Joana em Portugal estava a dar o exemplo eu faço via zoom então vocês não precisam de se deslocar vocês não precisam de pensar tipo o que as pessoas aqui pensam que não há de ontologia vou fazer como a psicóloga angolana vai focar tudo nas pessoas vai saber da minha vida não sei o que porque também já ouviu umas cenas cabeludas anyways então vocês podem procurar arranjam desses cartões de crédito ponham lá cinquenta mil quanzas trinta cem paguem as duas sessões ou três ou um pacote do mês e façam o mambo o nosso pior inimigo não são os outros somos sempre nós não, mas temos aqui a clínica a Fernando Povoa que tem tem psicóloga caso não queira fazer com o nacional mas vão também os nacionais tem a Fernando Povoa que tem brasileiras e tem portuguesas é lá onde eu faço top, top, top e é excelente então tipo essa é a sugestão que eu dou e essa cena da melhoria contínua eu acho que o engraçado da vida é tu acertar essas as cenas que não estão fixas e ainda ontem falava isso no podcast que eu fui que é um luxo ter consciência do que tu não não estás bem ou do que tu não sabes fazer porque até para tu saber que não estás fixa tens que saber a wiki não dá conta está inconsciente você está vivendo todos os dias sempre em frente acorda, trabalha é piloto automático tens mesmo que sair do teu corpo e ver assim uau eu gosto disso que está aqui uma das cenas que eu faço muito também é o raço do tempo e há 32 anos já conquistaste isso o que é que devias estar a fazer daqui a 3 anos daqui a 10 anos quer estar como daqui a 30 anos como é que vais lidar com esses mambos faço muito esse tipo de análise como é que falaste com essa pessoa tivesse uma entrevista com a Wanda fiz o que é que achaste do que ela falou eu estou sempre uau alguma coisa que possas melhorar também no teu podcast como é que ela fez o trabalho dela eu estou sempre nessa análise isso faz com que nós vamos começar a buscar ajuda vamos procurar tipo uau Wanda olha vi como é que fizeste isso não sei o que e isso é que te faz melhorar esse é que é o engraçado da vida porque se fosse só em piloto automático só estás à espera do dia de morrer esse mamba assim para mim não dá então essa é a minha sugestão equilíbrio procurar balance trabalha muito se diverte também na mesma proporção família também na mesma proporção dormir muito importante eu não precisava para dormir eu estou a chorar só pedir dormir você está a ver todo mundo a noite é longa eu descobri que a noite é longa toda casa em silêncio todo mundo está a dormir você não está uma hora duas horas da manhã três horas da manhã você está acordada e estás a tomar alguma coisa? não depois da terapia eu consigo dormir sim mas não foi preciso ajudar a medicamentosa? foi a terapia meditação respiração consciente colocar os pés altos antes de dormir fico ali uns 15 minutos começo a cabecear e durmo funciona? funciona para mim porque cada um ela quis começar com coisas que eu não cheguei à psiquiatria só pode prescrever quando é certo mas também a psicoterapia que é feita por psicólogos mas sem medicamentos que eu me ensino isso foi da terapia pode ser com aromaterapia e ela me deu umas cenas que foi tem um ambiente que também colocas em casa eu tinha para minha filha fica ali antes dela entrar para o quarto aquilo já está quando ela entra o que é que tu achas de nós africanos começamos a ter essa consciência em relação à saúde mental? achas que que isso é uma coisa que por exemplo quando estavas a crescer não ninguém falava disso? ninguém falava disso ninguém falava só para tu teres uma base nunca nos ensinaram a nos cuidarmos como mulheres nós cuidamos de tudo da casa dos outros do irmão mas nós não sabemos nos cuidar a mulher africana diz não são vaidosas não se cuidam nós não fomos educadas a se cuidar tu sabes por exemplo que as brasileiras cuidam bem? sim as mulheres desde pequenas tem que pentear o cabelo tem que estar bonitas nós tu tens mulher não fica na cama até tarde tem que acordar cedo então tu já tem que tu não podes descansar mais teu marido acorda às 5 você tem que acordar às 4 tu tens que meter a mesa porque ele tem que como é que eu estou a dormir o meu marido já acordou tens que tomar banho porque a minha mãe dizia que mulher que não toma banho você é de porca não podes ficar até no alvoro não tomaste banho automaticamente tu já tens esses tu não tens a possibilidade de pensar eu não quero levantar hoje quero dormir até às 10 e tu pensas que essas próprias pessoas que nos criaram também estavam vindo traumas? muitos traumas hoje olhando para trás aquela tia não estava fixe? não eu hoje olho para muita coisa que o meu pai ensinou e ele hoje tenta falar que nós fazemos com a nossa filha eu disse pai tu me ensinaste assim mas tu percebes que eu não conheci o meu avô paterno porque o meu pai perdeu o pai muito cedo automaticamente ele não teve exemplo de pai então ele foi a versão a melhor versão de pai que ele podia ser que ele podia ser e hoje ele dá conta que algumas coisas ele errou e tenta retificar com os netos e eu percebo tipo tem coisas que ele está a aprender agora nos vê então as nossas mães eram totalmente frustradas porque também vieram de mães que apanharam e que não conseguiram ser é tanta coisa que você percebe que tipo hoje eu estou a ser a melhor versão que eu posso porque tive um pai que me ensinou porque eu sou o modo da minha madrasta às vezes eu não quero aceitar mas eu sou o modo da minha madrasta de uma mulher que acordava cedo que ia trabalhar mesmo doente trabalhava que se uma lâmpada vai fundir ela não vai esperar ninguém para mudar ela vai subir vai mudar depois se fala eu sou masculina é um pouco mas eu não tive outro exemplo a seguir qual é o tempo que tens para ti para tu viver hoje tenho muito mais hoje eu tenho muito mais principalmente depois do Arnaut porque era muita cobrança eu tinha que ser a melhor mãe eu tinha que ser a melhor mulher eu tinha que ser o exemplo eu tinha que ser a Vanda Pedro que todo mundo cria hoje não eu quando digo que eu vou parar vou me cuidar na semana por exemplo segunda-feira é a minha folga é o dia que eu vou supar é o dia que eu vou pisar o pé no mar é o dia que eu quero ser eu eu quero estar comigo mesmo a minha filha até já sabe 11 e segunda mamã 11 e segunda 11 e dia da mamã então eu saio mesmo e vou cuidar de mim procurar micro espaços durante a minha semana mas tiveste que reeducar toda a gente à tua volta toda a gente teve que reeducar porque viram quanto eu estava doente de tu começar a olhar as pessoas que te amam e que te querem bem mas estás a ver tipo estão contra ti eu estava a ver assim olhar todo mundo e ah se não aceito o que eu quero não me dá paz para mim não está comigo estás a ver então foi muito é preciso terapia a doutora começar a olhar porque nós quando chegamos lá na terapeuta começamos com o discurso do ele ele e ela falava e você é sempre assim é sempre assim é sempre os outros ele me frustrou ele não faz ele não para mas e tu? e tu tu estás aqui há 30 minutos mas esse e tu dói? tu dói olha para ti dói sei que no Covid muita gente frustrou porque ficamos sozinhos conosco mesmo começamos a perceber nossos fantasmas claro nossos gatilhos a cena da agressividade um gajo olha para mim mesmo e às vezes alguém fala alguma coisa e me irrita antigamente a minha primeira cena é que eu tenho que descarregar essa raiva hoje o meu primeiro instinto é por que estás a sentir essa raiva o que essa pessoa falou que te despertou isso será que há algum fundo de verdade qual é o medo que tu tens disso que essa pessoa falou então já faço uma análise muito mais consciente introspectiva então hoje admiro muito pessoas como o meu pai que é muito calmo muito sereno nunca vi o meu pai irritado assim de gritar não sei o que o meu pai não grita muita muita sabedoria muita calma eu fico tipo I strive to be that um dia então é um processo é um processo constante a questão do meu pai é a humildade eu olho que por mais que ele teve e tem a humildade ele está sempre calado para aprender a disponibilidade mas agora tu falaste do teu pai tem uma coisa que eu li no livro a questão de tu seres a ovelha não sei se foste a ovelha negra mas deste muito trabalho pelo que eu li durante algum tempo durante algum tempo e eu vi no lançamento do teu livro ele deu uma entrevista ele falou que ele continua sempre aquela coisa muito comunica e aconteceu eu lembrei porque eu lembrei o meu pai ele nunca falou que você sente orgulho tipo filha eu tenho muito orgulho de ti eu entrei na televisão eu fiz tudo porque eu dei muito trabalho eu era uma ovelha negra a artista que vai desaparecer que foi em Benguela e não sei o que então era aquele caso tipo deixam só ela ali quando entrei para a televisão ele nunca disse que sentia orgulho de mim ele nunca manifestou assim tipo até agora ele não sentiu orgulho eu sou sempre uma confusão ele ainda não viu me licenciei não por mim por ele entreguei o canudo tipo vamos ver a reação dele nada então houve uma vez eu estava com ele ele foi comprar material para obras e eu eu levei então na hora de sair bro 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 é o pai da Wanda Pedro é o pai da Wanda Pedro pela primeira vez eu senti ele endereitou-se assim então está tudo bem como é que você está e o dia que eu vi o lançamento do livro eu olhei e disse pai do Danilo Castro é tipo demos confusão fizemos mas é aquele filho eu falava sempre pai eu sou o filho provavelmente eu vou voltar para ficar com ele então a sensação que eu tive foi o pai do Danilo Castro tipo o filho que deu o problema é o filho que acaba por nos encher de orgulho porque nos leva para um lugar nós somos aqueles que fomos os primeiros a chegar num lugar que os outros não chegaram não por inteligência porque eu tenho irmãs engenheiras eu tenho advogadas eu tenho economista eu sou a única que sou artista mas eu acabei por levar num lugar que ele não conhecia ele era o pai orgulhoso que foi na licenciatura que foi no quadro do Danilo Castro vivei outras experiências mas eu o coloquei num espaço que ele desconfortava tipo dá uma entrevista na televisão e eu que sou uma pessoa louca nunca vou fazer isso eu sou a que mais te deu trabalho mas te levei para um patamar que você nessa experiência eu não ia viver olhei para o teu pai e eu pensei é muito interessante ver isso e tem sido um trajeto fixo porque principalmente por causa do sair de pai amigo também quem me ensinou isso foi o reptile você tem que ser a cama do teu pai você já é mais velho teu pai está no cubico passa lá senta com ele como é pai como é que foi o teu dia esse mambo está como porque eles não têm outras pessoas para confiar como é em nós então quando eu comecei a fazer essa transição e quando deixei de depender dele financeiramente quando era mais novo e mostrei ah aquele mambo todo foi uma fase de frustração minha de maluquice mas daqui em diante agacho tudo mudou tudo mudou até quando liga não sei o que como é que é você não passa aqui não me liga o que é que se passa tipo nós partilhamos a mesma agenda telefônica eu fico com o iCloud dele temos uma relação cada vez mais chegada e de mentor e mentorado porque não há dia que eu passo em casa deles que o meu pai não sente comigo eu já sei que se eu for à casa do meu pai são duas horas é o meu tempo não são duas horas ou não atende e diz pai liga depois porque você sabe que ele vai querer falar são duas horas e principalmente agora que eles estão a ficar mais velhos então eu entendo que isso é um privilégio do Caraças que muitas pessoas não têm pai o meu pai também é pai para os meus amigos é dar conselhos aos meus amigos então tem sido um processo uefiz que conversão maravilhosa que tão deliciosa sobe a pouco para aproximar quatro horas para aproximar quatro horas eu vou dizer que eu hoje na conversa percebi realmente que o Danilo o Narciso do Danilo está bem pequeno já não está tão grande já não está tão grande e a última vez que houve o cancelamento da atividade em Portugal eu tenho que mandar uma mensagem para o Danilo porque eu sei o quanto o Narciso era gigante e a forma como lidaste com a situação não aconteceu olha, foi um bom exemplo esse é o exemplo que eu tive que você mudou eu mandei-te uma mensagem e disse mano, eu tenho que contar que não aconteceu assim mas é para quanto for para acontecer vai ser maior não sei o que mas depois eu disse tipo, ele está muito natural ele está bem sereno não senti porque de novo já tenho em mim que as pessoas sabem eles sabem eles sabem que se não aconteceu não foi não é por nada que não fosse causa maior e vocês sabem sua credibilidade e consistência e vocês sabem que quando nós votarmos vai ser um mambo para parar o país então eu ainda tenho aquele dentro de mim que está a dizer tipo me aguardem mas não tenho pressa para o fazer mas ele vai continuar sempre aí não ele está aqui e é importante que ele esteja para manter aquela cena mas não precisa de ser tão arrogante só mais sereno e mais maduro aí vocês vão sentir e quando a cena vão saber vão saber vem dos abusos Danilo, muito obrigada é delicioso ter-te por perto sempre que eu preciso eu sei que és uma pessoa que eu posso gritar e acredito que quando te vimos de alguma forma se está a sentir algum dos sintomas procure ajuda e não se sinta sozinho que existem profissionais para ajudar e se tiver alguém para conversar converse que o conversar ajuda bem, nós voltamos no próximo podcast um beijo muito grande da Wanda e é um até já